Não sou mais o seu amor Corra atrás daquele que te dispensou Não sou mais o seu amor Sinta no meu silêncio Amargura do meu olhar Corra atrás das perguntas Que eu gostaria de perguntar Foi tudo ilusão Entre nós a paixão Terminou Quis ser o teu amor Mas você me desprezou Não sou mais o seu amor Corra atrás daquele que te dispensou Não sou mais o seu amor Corra atrás daquele que te dispensou Não sou mais o seu amor Seu amor Corra atrás das respostas Que eu quero te dar Não sou mais o mesmo Pode acreditar Amor Foi loucura acreditar E hoje só restou a dor E o desejo De jamais te encontrar Encontrar Não sou mais o seu amor Corra atrás daquele que te dispensou Não sou mais o seu amor Corra atrás daquele que te dispensou Não sou mais o seu amor Corra atrás daquele que te dispensou Não sou mais o seu amor Corra atrás daquele que te dispensou Não sou mais o seu amor Seu amor Coroa CorCheار Coroa 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 Legenda por Sônia Ruberti